Autorizado o pátio Ronaldo Alves para o direito! Ronaldo Alves! Gol do Náutico! É do zagueirão! Ronaldo Alves abrindo o placar aqui na Arena Pernambuco! E explodindo a torcida do Timbu! Veja mais a ver no replay! A cobrança de pênalti perfeita! Goleiro de lado, bola do outro! Sem chutes para o goleiro Thiago! Que nada pode fazer! Apenas buscar a bola no fundo das redes! O Náutico abre o placar no primeiro minuto de jogo! 1 para o Náutico! 0 para o Ceará! Vai chegando o Náutico aqui pelo lado esquerdo! Marca do 5, minuto da segunda etapa! A bola com o Magrão pintou a batida! Vai pintar o segundo! É bola na vez! É bola na vez! Gol do Náutico! É de William Magrão! Faz o segundo do Timbu! Faz a festa com a torcida aqui na Arena Pernambuco! Explode a nação! Veja a sua aliança! Comemora bastante o seu gol! Dedica todo ao técnico presente aqui na arquibancada! Veja mais da vez no replay! A bola do pere-direito ele recebeu! E inteligente empurrou a bola lentamente! Ainda beijou a trave! Mas não tem jeito isto! Fora a sedes do goleiro Thiago! Dois para o Náutico! Zero para o Ceará!